Oi, Estelão, você está doido? Só tem 6% de sementes, eu vou ter que ir lá para a cidade buscar semente ou minho? Ó, esse negócio aqui é para provar, cara, que eu sou muito trabalhador, Renan, tanto que já zerou minha semente aqui, e o Fabinho? Tá como, mano? Eu estou 57% de semente e 87% de fertilizante. Está vendo? Fragabundo, não conseguiu nem gastar. o que é o homem que a plantadeira que tá com ele ali só tinha dois ou três por cento de sementes trabalham muito não conta isso não cara eu sou trabalhador que eu já zerei minha caixa de semente aqui na minha plantadeira aqui né são safados eles querem trabalhar contra minha dignidade rural tá bom ó eu vou ter que vir na sede aqui galera vou ter que pegar a carretinha você vai lá buscar com a plantadeira por aí eu vou eu vou lá filipar meu trator sim a mano é eu falei isso também no último episódio mano já ia aproveitar eu vou junto sabe por que uma vez tem que ir lá com o trator de qualquer jeito né sabe por que que eu vou para lá só vou aproveitar encher porque eu vou te copiar eu quero copiar você então vou filipar meu trator também então vou te seguir tá é mano agora eu acho que que vai ficar bonito o trator velho mas tem aquele tem aquele ditado né copia mais um faz igual então o meu vai ter rodar black mas é isso aí vou virar aqui o trator nossa tá cheio de fertilizante em cima rapaz o menino é só fertilizante para mim foi bastantinha até não pera gastou pouco eu tô falando da carreta homem não 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 mas eu tô comentando a própria plantadeira gastou pouco cara comparado com a semente mano 87 pa 56 em tal a boca aqui vai do que de fertilizante tu fala é o tipo gastou uns 30 por cento de semente metade desse campo aqui e de fertilizante gastou que uns 7 8 por cento nem isso não sei se deu um girassol não pede muito fertilizante na nuncão não pediu não a piscina e mano bem rapaziada que comprou o episódio passado eu vi que eu tava falando muito infelipar galera o trator que eu Acho que vai ficar bastante bonito. Então, vamos fazer hoje que eu acho que vai valer a pena, mano. Vai dar mais tração, vai pra frente, queira trocar o motor também, hein. Vai aumentar a cavalaria dele? Vai, mano. Colocou uns pangaré a mais aí, né? Fala pra você, que a cavalaria que eu tô aqui, só pra tá andando aqui com o trator, tipo, sem acelerar muito mesmo. Nas retornas aqui, ele tá dando uma força ajada. Depois que embala, vai, mas na subidinha, afim... Tá pesado. Com uns pedepana a mais, né? É. Nem sei se o meu Votra tá na potência maior, mas acho que não tá, não. Cara, eu tenho certeza que não, mano. Ele vai em 144. Tá em 124, então dá pra aumentar o motor, mano. Toda vida, né? É verdade, mano. Eu fico impressionado com a capacidade do vizinho, velho. Toda vez que eu venho nesse campo aqui, ele coloca uma cultura diferente. Na verdade, difícil de cuidar, né? Vizinho é meio louco. Então, na real, agora tá sorgo, mano. Aparecia ser outra coisa, sei lá, estranho. É, sorgo é bom, sorgo é bom. O que que você achava que era? Se não era o... Tá aparecendo que era a cultura, a comunidade de Hiro. Como é que chama? Rabanete japonês? Rabanete. Nossa, cara. Olha aí pra você ver depois. Ô, mano, eu não vou mentir pra você. Tipo, o Rabanete, ele entrou no farm em... O 17, que ela veio, apareceu, né? Pela primeira vez lá. Só que, mano... Acho que foi. É, eu nunca... Nunca... Tipo, mexi com o Rabanete japonês. Porque, velho... Oi, Renan. É trabalhoso o style. Olha a beleza. Onde, rapaz? Tá louco? Tô aqui atrás. Como é que você tá mandando oi? Pô, tô andando ao meu lado aqui em cima, né? Deixa o meu estátua quieto aí, Fusão, por favor. Reverenciar a tua estátua, cara. Tem que abaixar as mãos quando eu chegar perto dela, Stan. Beleza. Tá, tô chegando aqui na loja, galera. Eu acho que antes de eu comprar a semente, eu vou felipar o trator pra ver como é que ele fica. Eu tô curioso. Vai felipar? É, eu vou chamar o Felipe aqui, né? O dono da loja aqui. Felipe Smith. Tá, vamos configurar. Caraca, 14 mil pra arrepentar o trator. Tá maluco, cara? 14 quanto? Esse cara aí tá comprando muito caro. Tem que levar lá na botina, pô. Tá de brinquedo, cara. O botina tá cobrando caro também, hein, Fusão. Ele tá desumilde, hein? É um ano pra chegar lá, galera. Dá vontade de trocar o motor desse Valtteri aqui, viu? Cara, acho que eu vou tirar o ocupador dela por enquanto, galera. Não estamos usando ele pra carregar. Tá. Sei não, galera. Não sei não se eu não vou trocar o motorzinho do Valtteri, mano. Ele tá muito fraquinho, mano. Um ano pra chegar na loja com a carretinha, mano. Olha isso. Não tem como felipar esse trator, não? Será que não? Ah, tem como, só que a roda é continental. Aí não, 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 não. Eu só aceito Michelin aí, tá? Eu só aceito Michelin na fazenda. Se for de outra marca, aí pica a bala no pneu. Então compra outro trator teu e põe aí. Ao vivo. Oxe, mano, ele vai pôr no trator ali. Beleza, ué. Ó, ficou bonito. Fabinho, não conta pra ele, tá? Não, fica quieto. Deixa eu só mudar o felipar o meu aqui de jeito. Oi! Ó, rapaz, que que é isso? Violência? Oi, não, eu acabei de arrumar meu trator, cara. Por que você fazia isso, Almi? Pode arrumar lá de novo. Beleza, o cara queria estragar meu trator. Daí precisa aprender a não ser essa educação com os outros, viu? Tô vagabundo. Não tinha, ó, mas eu acho que... Ó, aqui, Fabinho, ó, vamos pegar ele no flagra, deixa eu ver uma coisa. Ah, não, não vou não, não é aqui nessa série, não. Ah, cê tá achando o que, rapaz? Eu lembro que tinha uma lá que ele não colocou no pneu do Michelin, mano. Que não colocou? Não, não colocou não. Eu sei de uma coisa. Aí não vou te falar nada. Tomei aí, meu vó tem 144 agora. Agora o bichinho ficou bruto. Eu não troquei motor não, só felipei. Gostei, cara, ficou legal, mano. Eu vou trocar porque meu trator tá uma beleza pra andar. Eu tô mexendo, meu. Comprar quatro bags de semente aqui. Ê, após, que tal história? Aonde tá isso, cara? Nossa, ficou bonitinho meu trator agora, velho. Ó, por que não configurou? Sei lá. Será que você não tá com permissão? Não, mas o pior que cê tá. Oxe, mas eu tinha filipado ele. Vou tentar de novo. Como será que tem que preparar esses bags, mano? É, né? Vamos pegar esse trator aqui e vamos jogar lá no lixo lá. Dá licença. Beleza. Eu vou tentar de novo aqui, Staryl. Aí, pronto. Deixa o trator lá. Pode ficar lá. O meu e o de quem? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha lá no pneu do meu trator. Você vê? Maca. Ó, acabaram com a configuração do meu trator lá. Tiraram o peso, tiraram tudo, mano. Beleza. Que energia é essa, cara? Um pouquinho que eu viro pro lado aqui. Vou levar os partes agora na mão, galera. Vou levar os partes na mão agora. Pera aí. Fabinho. Oi. Eu olho pro lado, tá você falando que não deu certo. Quando eu vejo o Renan tá carregando o trator. Jogando embaixo. Vê se agora configurou o meu trator. Vê se agora configurou o meu trator. Vê se agora configurou o meu trator. Configurou. Obrigado. Eita. Só não mudei a cavalaria. Só não mudei a cavalaria dele. O resto tá tudo igual. Voltando de pneu, deixa eu ver aqui também. Cadê? Eu não tô enxergando. Pera aí, ó, amigo. Para de acelerar. Deixa eu pegar o... O Renan, olha o meu cheirinho também. Deixa eu pegar o meu pneu de... Deixa eu pegar esse lixo daí também. Oxi. Por que o Renan tá louco? Eu tô bravo. Ficou mexendo minhas coisas sem minha permissão. Eu não fiz nada, ué. Estou falando de vagabundo. Oxi, eu não fiz nada. É que essa loja do farm, mano. Ela vem desde os 19 resistentes. Minha loja do farm, até porque o trator é do cara. Para ele lá e voltar o... O motor antigo e voltar as rodas, né? Ele vai com... Eu tenho dois trator verde aqui e tem o amarelo, né, mano? E o cara vai como, né? Ah, não. Isso aqui é o meu. Ele vai no diferente. Não, isso aqui é o meu. Não, vou por aqui, tá ligado? Isso aqui é o meu. Beleza. Tá, tem fertilizante que você comprou? Ou só... Eu não sei. Será que vai precisar de fertilizante? Vamos pegar? Só para nós colocar uns dois pallets, sei lá. Vamos, ué. É três, vamos para a cara. Nossa, ficou bonitão, velho. Oxi, eu comprei outro sem querer, cara. Tá, vamos ali colocar fertilizante. Galera, dá uma nota aí de 0 a 10 para esse trator flipar do jeito que ele ficou. Mas ficou bonitinho, cara. Ficou da hora, velho. Ó, você viu que eu deixei meu John Deere Black e inverti as cores dele? Nem sei se tu percebeu. Aí, tá de brincadeira com a minha cara. Não, já cortou com o pé esquerdo, filho. Tá de brincadeira com a minha cara. Ô, Renan, deixa eu carregar o fertilizante. Você tá apagando, cara? Olha aqui, os homens estão plantando. Saca esse lixo daí, rapaz. Ô, Fabinho, dá o remédio pro Renan aí, que ele tá muito bravo hoje, cara. Tá bravo hoje, velho. Hoje o homem tá bravo. Ai, meu Deus do céu, velho. Deixa eu ir embora daqui. Agora, o que você fez com a minha plantadeira ficou tudo torto? Ah, que fique tudo torto por mim. Mete fogo nisso aí. Beleza, eu tava indo pra trás. Não cheguei o trator de Fabinho. Vambora, Fabinho. Vamos plantar. Vamos testar os trator novos. Ah, mas ficou legal. Eu só não mexi na cavalaria. O resto eu não fucei. É, eu também não mexi na cavalaria, não. Deixa que eu trato depois, né? Ó, o que eu fiz? Troquei os pesos frontal, que eu tinha aqueles pesos meio gringos, sabe? Botei os outros. Mais bonitinho. E... Isso. Filipei e inverti as cores. Ah, peraí, tem que referenciar. Calma aí. Eu já fiz. Eu acho que só esses três aqui vai dar. Tem que cumprimentar o Renan aqui. Eu também. Tem que mostrar respeito ao Renan, né? Ele tá bravo hoje. Tá bravo. Mexe comigo, mexe. Mexe comigo. Renan vai acabar ficando louco com nós ainda, cara. O jeito que nós está fazendo os negócios aqui. Meu Deus do céu. Tá de pimenta, tem que voltar, viu? Mas ele tem que voltar mais ruim do que era. Ai, ai. O sargento Pimota. Desse jeito não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mas esse saco mole aqui que não pare de pé, homem. Beleza. Pô, você não viu que tinha resetado as configurações do trator quando você clicou em ok, não? Eu? Renan? Eu tava dentro do meu trator já configurado. Eu tinha saído a demarcação, mano. Não, mas isso é bug, Renan. É bug? Eu configurei o meu R100 e sumiu. Não, mas você não viu? O Stary tava do meu lado. Eu configurei e mudou só a cor. Mano, se você não sabia, quando a pessoa tira o trator do local, se o outro ficar com o trator aberto lá no meio, não tem como você mexer com o trator do outro lado do mapa. Não saiu o meu trator. Mas dessa vez não tinha ninguém mexer no trator, resetou mesmo. Tipo, eu configurei tudo o meu, salvei e na hora que eu fui pegar ele tava tudo padrão. Paz o mimimi pra ele pra mim. Mimimi, mimimi, mimimi. O Stary que mandou. É isso aí, é isso aí. O Stary que mandou. Renanete tá me ajudando também. Rapazada, eu vou ficar por aqui, mano. Eu vou ficar baixo antes que eu quebro tudo aqui. Fica onde eu sou todo mundo falou. Fui. É verdade, Stary. Complicado, mas está ali. E o que faz com esse jogo? Fica chutando o Renan, cara? Quanto tempo nós levou ali na loja pra fazer esses negócios aqui, Stary? Só por curiosidade, que eu não consigo monitorar aqui. O mimimi, eu não faço ideia, cara. Você fala de quanto tempo de tudo aqui. 11h44. Ah, rapaz. Mas tá tarde, tá quase na hora do almoço, então. Beleza. Vamos comer, não. Brincadeira. Olha, Stary. Só pra, antes de finalizar. Igual a gente falou, galera. A questão da cavalaria a gente não mudou ainda, tá? Tá padrãozona e tudo mais. Vamos ver depois o que eu vou fazer. Se eu vou acabar mudando ou não. Mas, por enquanto, a prioridade foi só na flipagem. Que, querendo ou não, ajuda um pouco já, Stary, pra puxar. Ajuda, tração, né? Mais aderência, mais tração, né? Isso. E é isso, gente. Quem gostou... Quem gostou, não, né? Quem gostou... Deixa o hashtag top aí nos comentários. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. 7h da lanche e estamos de volta com Instância São Carlos. Beleza, Clor? Espero que vocês curtam. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.